David Poyong Cho O poder da comunhão com o Espírito Santo e o falar em línguas Nas reuniões da junta de oficiais da Igreja Central do Evangelho Pleno os anciões e eu sempre oramos juntos pedindo que o Espírito Santo venha e presida a reunião O Espírito Santo é o sócio principal de nosso ministério Ele é o presidente da junta, ele é o pastor principal da Igreja Nós somos apenas os pastores auxiliares Também falo muito em línguas, as línguas são o idioma do Espírito Santo E quando falo em línguas, não posso deixar de experimentar a sua presença em minha conscientização Em minha vida de oração particular, oro em línguas mais de 60% do tempo Oro em línguas enquanto durmo Acordo orando em línguas Oro em línguas enquanto estudo a Bíblia E oro em línguas durante minhas devoções pessoais Se de alguma forma eu perdesse o dom de línguas Acho que meu ministério se reduziria para metade do que é hoje Sempre que falo em línguas, não posso deixar de conservar o Espírito Santo em minha conscientização Quando aprendi a falar inglês, comecei a falar inglês o mais que podia Comecei a pensar em inglês e escrevia meus sermões em inglês Até mesmo falava comigo próprio em inglês Porque eu realmente queria ter proficiência nessa língua Por muito tempo, fui torturado por me esforçar a falar inglês Hoje, embora meu inglês não seja tão fluente Adquiri facilidade de expressão Que me permite falar inglês sem muita luta Agora estou fazendo a mesma coisa com o japonês Falando japonês, escrevendo em japonês e até mesmo pensando em japonês Porque meu alvo é levar 10 milhões de japoneses a Cristo Jesus Tendo lido a Bíblia em japonês e tendo gasto tanto tempo com essa língua Até que meus sonhos são em japonês Dessa maneira, tomo conhecimento da língua japonesa Durante o tempo que passo acordado Tudo em minha mente está sendo ocupado com o japonês O mesmo acontecia quando me concentrava em inglês Tudo que era norte-americano ou britânico E por tudo no mundo que fala a língua inglesa Tornou-se minha conscientização Veja o mesmo acontece com falar em línguas Quando a pessoa fala em línguas Durante todo o dia Não se pode deixar de sentir a conscientização da presença do Espírito Santo E logo, o orar em línguas Ajuda-me a ter constante comunhão com o Espírito Santo É claro que esse tipo de comunhão com o Espírito Santo Exige uma vida de oração Deus espera que sejamos um povo que ore Porque é mediante nossas orações Que Deus escolhe operar nesse mundo Orações poderosas e inspiradas pelo Espírito Santo Realizou milagres Todos nós precisamos ser saturados com a oração Desde o instante em que nos levantamos de manhã Até a hora de irmos dormir à noite A oração é nossa respiração espiritual Se não orarmos Nossas vidas espirituais morrem Mas a única oração verdadeira É a que se pode ser identificada com a comunhão com o Espírito O Espírito Santo Porque qualquer outro tipo de oração Torna-se formal e legalista Deus deseja que tenhamos comunhão íntima com Ele Por meio do Espírito Santo Nossa igreja é uma igreja que ora É uma igreja que tem verdadeira comunhão com o Espírito Santo Temos até mesmo reuniões de oração Os canais que duram a noite toda E assistência em geral E é de 10 mil pessoas ou mais Oração é parte integral dos grupos familiares Oração é a chave do reavivamento Tanto na igreja como nos grupos familiares E na vida pessoal Não somente damos ênfase para a oração Na igreja central do Evangelho Pleno Mas também ao jejum Muitos e nossos líderes de grupo Gastam bastante tempo em jejum E oração pela salvação de almas em seus bairros Geralmente eles jejuam de um a três dias Outros têm um dia regular de jejum semanal Em nossa congregação Tenho visto pessoas com algum problema sério Que Deus não resolveu em resposta para oração simples Essa pessoa vem a jejuar por sete dias Se o caso é de vida ou morte Alguns de nossos membros têm jejuado por 15 a 20 dias E alguns de nossos membros têm até mesmo Jejuado por 40 dias Como Jesus o fez no deserto Mas sempre digo a nosso povo Que precisam ter um objetivo quando jejuam Não devem jejuar apenas por jejuar Porque isso nada realiza Quando as pessoas têm orado pedindo uma resposta definida E parece que o Senhor não responde Digo-lhes que jejuem e orem Até que recebam a segurança de Deus De que Ele está respondendo De fato, 90% das orações que tiveram respostas definidas em nossa igreja Foram as combinadas com o jejum Todos os anos Todos os anos os membros de nossa igreja fazem 300 mil visitas para a montanha de oração Nosso retiro que fica perto da zona desmilitarizada ao longo da fronteira com a Coreia do Norte Vão lá para orar e jejuar por necessidades especiais Específicas Cerca de 60% deles vão para orar pelo batismo no Espírito Santo e pelo dom de línguas O próximo maior grupo vai para orar por solução de problemas familiares E o terceiro grupo vai orar pedindo cura Tenho visto muitos milagres como resultado de jejum e oração Tem havido curas de câncer e artrite, por exemplo Casos realmente difíceis Outros vão orar por problemas e negócios Ou pela salvação de nosso país e pedido reavivamento E a resposta 90% dos que vão para a montanha de jejum Afim de jejuar e orar Recebem respostas definidas para as suas orações Deus está sempre pronto a responder as nossas orações Mas muitas vezes oramos com a atitude errada Ao jejuar e orar Estamos dizendo a Deus que nos dispomos a mudar de atitude Não é Deus que vai mudar em relação a você Você está dizendo para Deus Deus, eu estou orando e estou jejuando Estou disposto a mudar de atitude Então ficamos abertos para a oração segundo sua vontade A vontade de Deus E portanto recebemos as respostas que ele promete Jejum e oração são parte de nossa comunhão com o Espírito Santo Todos nós, a começar pelo pastor Precisamos desse tipo de oração Desta espécie de comunhão Mas eu chamo a atenção de vocês A respeito da grande importância De você receber o batismo no Espírito Santo Os dons espirituais E falar em línguas Em suas orações Porque Quando você está falando em línguas Quem está falando É o seu interior É a linguagem do homem interior Movido pelo Espírito de Deus Que se comunica com Deus E Paulo disse Quem ora em línguas Edifica a si mesmo Então recomendo A busca do Espírito Santo E o seu santo batismo E também A manifestação dos dons espirituais Todos eles são importantes Mas para a sua edificação Para a edificação do seu ministério Daquilo que você tem recebido da parte de Deus E das grandes revelações que Deus tem para a sua vida O falar em línguas é muito Muito forte Para que você possa ser uma pessoa Dirigida pelo Espírito Santo Então Que Deus te abençoe Que você busque esse dom O dom de falar em línguas Tá bom? E a sua vida vai ser edificada Você Vai romper mais Será uma benção para a sua vida Deus te abençoe Até o próximo vídeo Tchau, tchau